Aqui está na frente, né? 15 anos. Muito bem, estamos aqui em frente à plantão. Aqui é a Delegacia Regional. Plantão Central da Polícia Civil. Duas motocicletas foram apreendidas aqui pela polícia. Nessa operação bairro seguro. Além desses veículos aqui, uma quadrilha também foi conduzida aqui para o plantão central. Sete pessoas foram conduzidas, dentre elas uma menor de idade. A ação ocorreu na região do Bela Vista, mas, segundo a Polícia Militar, há uma atuação dessa quadrilha no Bela Vista. E Zé Castro, profissionais aqui da Polícia Militar, já realizaram aqui a condução dessas pessoas. Trabalho constante aí da Polícia Militar, que é realizado em Caxias, e ele visa exatamente sanar esse índice de criminalidade nos bairros da cidade. A operação bairro seguro visa exatamente dessa tranquilidade. É evitar que as pessoas estejam inseguras dentro das suas comunidades. Praticamente aqui, meia-noite, os profissionais realizando esse trabalho importante aqui a segurança da cidade.